E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Botou o agasalho pra tomar aquele solzinho? Faça, porque vem por aí um friozão danado, hein? Ainda tem aquela frente fria lá no sul do país, provocou estragos no Rio Grande, avança para o Paraná, mas vai sair para o Oceano Atlântico. Só uma ponta dela é que vai atingir São Paulo. No final da tarde, pode chover em Presidente Prudente, ao longo de toda a divisa do Paraná, até o extremo sul do nosso litoral. Pode chover nas praias no final da tarde, no litoral sul. Já o restante do estado com muito sol e calor. No litoral, 30 graus. No interior, até 34, 35 graus. Na capital, 30 a 31. E tempo muito seco, baixa umidade. Mas tudo isso vai mudar. Essa frente fria que tá lá, na foto do satélite, sai pro mar. Vem uma outra por aí. Essa sim é que vai gelar tudo por aqui. Quinta-feira à noite, se prepara pro agasalho já ser colocado. E vamos ter uma sexta gelada. Será um frio parecido com aquele de maio do outono. Não maior do que ele, mais curto, mas o suficiente pra você sentir muito frio. gelada e chuvosa sexta-feira por todo o estado. Muita umidade aí no fim de semana. Tempo que muda. Um abraço a todos. Momento Tempo